Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. E agora é hora do momento mais saboroso do programa Zine Cultural. É o Minuto Marquise, claro, a meu lado, esclarecendo todas as dúvidas gastronômicas, chefe Marcão de Paula. Vamos agora com a pergunta da Luciana. Meu nome é Luciana e o que eu queria perguntar para o Marcão é o seguinte, como é que ele faz para tirar a pele da amêndoa? Então, chefe, como é que faz? É difícil? Não, Alexandre, muito fácil. Você compra a amêndoa, coloca uma panela com água para ferver no fogão. Quando a água estiver fervendo, você joga a amêndoa toda de uma vez ali dentro. Pode contar dois minutos, no máximo, tira, escorre, esfria a amêndoa na torneira, uma bica de água fria e depois é só apertar que a amêndoa pula, a casca fica na sua mão. Só isso. Lembrando, Alexandre, que tem que ser a amêndoa sem a casca, só com a pele. A amêndoa com a casca não sai na água fervendo. É isso aí. E se você quiser conferir algumas utilizações da amêndoa na culinária, acesse aqui o site do Marquise Restaurante e até semana que vem com mais um Minuto Marquise, combinado? Combinado, Alexandre, mais um. É isso aí, tirando as dúvidas culinárias.